Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Acertei, senhor! Não, senhor! Vamos, nosso! Vamos, nosso! Vamos, nosso! E aí, gente! Boa noite, gente! Fala, fuma, forte! Já vai, mano, a bagaça de volta. Você quer que não, né? Você vai, você vai? Vai! Ó! A Morte da Morte da Morte At last, we are finally able to see who is the best. Come on, come on, let's see how good you really are. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O show é o velho Eu vou pegar essa música O show é o velho Se inscreva no canal. Vamos! Pelo louco ode noر Vai ser que ele vai causar comoção pro cara Aê Arre Nossa, assim você me mata Ai que se eu te pego Aê J Paper Salva de palma aí pessoal Esse foi o grupo Império Project Liderado pelo nosso amigo Happy Man